Maldivas é um paraíso do surf, é um roteiro que tem ondas para todos os níveis de surf, seja a pessoa iniciante, nível avançado, profissional, é um destino que realmente todos os anos vou querer estar presente. Maldivas é um paraíso do surf, é um paraíso do surf, é um paraíso do surf, e um paraíso do surf, é um paraíso do surf, é um paraíso do surf, e um paraíso do surf, é um paraíso do surf, é um paraíso do surf, É uma direita muito boa, contei o tamanho, o pico é fácil, o take-off, cut-back, cut-back e no inside, uns tubões bem legais. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Oh, I'm slipping like Tell me how you wake the sun shimmer When you come on down Boy, you're tripping Boy, you're tripping like We can't get enough today Oh, it didn't fade away Oh, I'm slipping Oh, I'm slipping like Tell me how you wake the sun shimmer When you come on down Boy, you're tripping Boy, you're tripping like 1, 2, 3 Missing me for all of my life I can't take it I can't take it 1, 2, 3 Missing me for all of my life I can't shake it I can't shake it 1, 2, 3 Missing me for all of my life I can't take it I can't take it 1, 2, 3 Missing me for all of my life I can't shake it A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau.